E ae galera, tudo bem com vocês por aqui na paz. Galera, vocês já pensaram se tem disputa entre os alunos de pós-graduação da universidade? É baby, será que a galera entra no fight? Fight no murro, no braço? Fight na competição de notas? Ou pra quem quer ser o mais queridinho? Queridinho dos professores, dos pesquisadores, das pesquisadoras, das professoras, dos cientistas, das cientistas? É baby, será que tem? Ah, tem, já começa por aí. Já começa o puxa-saquismo já, logo no início que é contratado. E os mais antigos, já veio os mais novos com aquela cara. Com o olhar clínico. Ehehe, baby. Porque eles olham assim, porque quem é o mais queridinho, é tratado melhor pelo professor. E tem alguns que se sente semideus, os fodões, as fodonas, as brilhantes. Não pesquisou nada, nunca descobriu nada, mas se sente assim. Só porque está numa universidade pública de renome no país. Então se sente o mais inteligente. É mais inteligente. E por aí vai. E daí os queridinhos vão se sentir como? Desse jeito também. E daí fica aquele clima lá, aquele ambiente de competição. Parece um trabalho. O laboratório parece um local de trabalho. Mas não é local de trabalho, Patrick. Eu estou falando que é um trabalho. Local de trabalho não de pesquisa. Não. Que um vai ajudar o outro para tentar descobrir um método. Pela ciência. Pelo mundo. Pela descoberta. Pelo bem da população. Não falo isso, galera. Não. Um ambiente que parece agressivo. Se puder passar a perna do outro. Estragar o experimento do outro. Ou deixar a pessoa num ambiente agressivo. Para ela pedir para sair. Isso vai acontecer. Tá. Beleza. E depois tem também a competição. Para quem? O docente. O pesquisador. O cientista. Não for. Não. A Fadona. Vai pedir uma bolsa. Que paga mais. É. E também quando a pessoa vai deixar. Não precisa vir trabalhar hoje não. Você está meio doentinha. Você está estudando. Não dá para terminar em casa. Beleza. E a pessoa só tinha que viajar. Curtir a vida. É. Se você curtiu esse vídeo. Deixa o seu gostei. Que legal. Não vai saber se é assunto aqui. E deixa o comentário. Não vai assinar o canal ainda. Não vai custar nada. Não é, galera. Quando tiver anuncílio. O YouTube vai lá e te avisa. Beleza. Até mais. Tchau.